Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu futuro vizinho e minha futura vizinha ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje vamos conversar sobre imóveis, como anda o mercado imobiliário aqui na cidade de Viseu. Assista esse vídeo até o final, pois passaria informações e dicas que podem lhe ajudar bastante na sua decisão. Se não for inscrito, se inscreva, ative a notificação para receber aviso de novos vídeos. Vem comigo, logo depois da vinheta. Não é meu pé cabeludo, nem é nada. Não é meu pé cabeludo, nem é nada. Então, meu futuro vizinho e minha futura vizinha, o que acharam? Contaram quantos prédios? Se não contaram, são 15 nessas imagens. Mas tem vários sendo levantados. Isso aí foi para dar uma amostra. Bem, quem chegou agora, você está no canal do Cabeludo em Portugal. Moramos na cidade de Viseu, aqui em Portugal. Canal composto por mim, pela minha esposa e pela nossa pequena de 4 anos chamada M. Vamos discorrer sobre algumas coisas aqui em relação a imóveis. Fiz algumas pesquisas, tenho algumas experiências para passar para vocês. E peço, comentem o que vocês acharam, o que vocês querem assistir para que nós possamos dar um norte para o nosso canal. Toda vez com coisas que agradem a você. Vamos lá. Quem já conhece o canal há mais tempo, esse aqui é o bairro de Marzovelos, onde nós moramos. Nós moramos nesse prédio. É um bairro muito legal, é um bairro moderno. Ele foi construído de 2000 para cá, no final dos anos 90, para começo de 2000 para cá, é que se iniciou a construção desse bairro. Aqui não tinha nada, era uma quinta, não tinha nada em termos dessas construções, tinha uma quinta. Deveria ser maravilhoso. Então, já fiz o vídeo sobre o planejamento lá na frente, vamos vir para cá. Afinal não, no decorrer eu vou contar como é que foi a minha experiência, como eu vim parar aqui, como eu procurei imóveis. Também já teve o vídeo há duas semanas atrás, se não me engano, falando como escolher a cidade. Está aqui no card. Você tem que levar em consideração uma série de coisas como escola, como saúde, como moradia. Então, hoje chegou a vez de falar especificamente da moradia. O mercado imobiliário aqui está extremamente aquecido, tanto para compra, quanto para arrendamento. Estive pesquisando essa semana para poder produzir esse vídeo para vocês. Fui em algumas imobiliárias, fiz algumas entrevistas e verifiquei em loco algumas outras situações. A venda, como vocês viram, os prédios sendo levantados, não tem como, ninguém está construindo aquilo que não tem comprador. Então, se constrói, tem muito investidor. Vamos falando de particularidades dos lugares, ok? Carro, como eu já disse lá para trás, quem não assistiu, vou repetir, desculpa aos que já assistiram. Carro não foi feito para guardar em garagem. Todos os prédios têm, aqui, pelo menos aqui, tem as garagens subterrâneas. No meu prédio são dois andares para baixo. E a maioria que você está vendo aqui é dessa mesma forma. As garagens são todas para baixo. Mas botar o carro lá embaixo, dar uma trabalheira, abrir o box, colocar, não rola. Todo mundo deixa aqui fora. E que não são carros ruins, não. Audi, Mercedes, Volvo, tem de tudo. Todos os gostos. Então, para não perder a oportunidade do passeio também, tá, gente? Eu vou comentando algumas coisas aqui desse bairro. Que nós temos debaixo dos prédios aqui, uma série de comércios. Principalmente nesse quarteirão que nós vamos passar agora. Nós temos para aquele lado de lá, supermercado. Tem ali o meu super. Tem o amanhecer. Nós temos ali na frente o Copa Miseu. Temos padaria Flor de Marzovelos ali. Tem duas padarias. Mas ali na frente tem mais uma. Temos lavanderia. Ali está uma lavanderia self-service. E tem muita gente que não tem máquina que secar, né? E lavar coisas grandes também. É barato para botar para secar. Não são caros. Acho que é 1,50 comandante que já levou. Tipo edredom. Que é coisa muito grande. Não cabe na máquina de casa. Eu sei que o assunto é imóvel. Espera aí. Só estou contando aqui que tem muita gente. Não dá para fazer dois vídeos. Passando por aqui, contando tudo. Olha. Aquele lugar ali. Level. Ali é um café. As mesas ficam lá de fora no verão. Apesar de que agora também está funcionando. Aqui, outro café. Também as mesinhas ficam todas aqui. No verão. Lá de fora. No inverno temos que abrigar um pouquinho mais. Eu acho aqui muito bacana esse bairro. Eu tenho tudo. Hoje é um sábado. Um sol maravilhoso. Dez graus. E essa é a vida. Porque se você não gosta de frio. Eu, particularmente. Vindo de Belém. Não estou morrendo de frio. Se agasalha. E vamos para a rua. Farmácia. Ali na frente tem banco. Aqui temos açougue. Aqui se chama palho. E assim nós temos toda uma estrutura que nos apoia. O mercado totalmente aquecido. Isso que gera muita gente querendo comprar. E a demanda não está suprindo. Os preços vêm crescendo nesses últimos 2, 3 anos. Não param de crescer. Tanto para a compra. Quanto para arrendamento. Ele vinha crescendo a um ritmo maior. De 11%. Caiu para 10. Se não me engano no último ano foi de 8 ou alguma coisa próxima. Então. São situações. Estão desacelerando o crescimento. Mas não está parando de crescer. O percentual está diminuindo. A previsão é que esse ano de 2019 continue crescendo com mais uma razão menor do que os outros anos. 7, 8% de crescimento nos valores, tá gente? Do que os outros anos. Isso colhido. Agora tem várias. Eu tenho aqui informações. Que me dão aí uma brecha. Tem um range de informações. E uma imobiliária acha que isso não vai parar. E que não está o momento ainda próximo da estagnação. Hotel Monte Belo. Um hotel cinco estrelas. É um spa. Ainda quero visitar mais informações. Que é maravilhoso. Senão também não teria cinco estrelas. Então uma imobiliária me disse. Que não acredita na diminuição. Ou na estagnação. Num prazo curto. Porque sempre foi assim. A ter como exemplo também que essa pessoa me deu. Esse bairro onde eu moro. Que era um bairro que não existia nada. Uma quinta e vem sendo construído. Vem expandindo, expandindo. E assim está em vários lugares daqui. Entendeu? Não é uma coisa que vai parar. Outro imobiliário já acredita. Que... Olha, visões distintas de imobiliária. Tem pessoal que trabalha no ramo. Outro já acredita. Que no prazo aí do máximo de três anos. Se tem uma estabilização. Nos preços. E nessa demanda desenfreada que existe. Agora engano. Meu. Não engano. Talvez de muitos. Achar que foram os brasileiros que cresceram esse mercado. Não. Os brasileiros representam uma parcela aí de 10, 20% desse mercado. Então não daria para sustentar toda essa loucura que está acontecendo aqui. A economia cresceu. E vem crescendo. Vem se desenvolvendo. As pessoas que se aposentam. Não se aposentam com integral. Ou a grande maioria não. E eles procuram cidades menores. Custo de vida melhor. Eu conheci um médico que atendeu a M. Já um senhor. Dos seus 60 e tantos anos. Aqueles que estavam próximos a aposentadoria. Decidiu vir trabalhar. Aqui em Viseu. Então. Se você. Como está Lisboa. Lisboa com imóveis. Com preços. Surreais. Então. Vende um imóvel lá. Compra dois aqui. Três. E. Mais moderno até. Uma cidade com qualidade de vida. Ao meu ver. Maior. Trânsito. Médicos. Tudo. Tudo que eu já expliquei nos outros vídeos. Olha. Aqui a gente está descendo aqui. Aqui já é chamado Quinta do Bosque. É um local. Muito bacana. Em expansão. Tem muitos apartamentos ainda para vender aqui. É uma construtora renomada. Da região. Que tem muitos apartamentos aqui. Que fez construir. Então vamos lá. Preço dos imóveis. Um apartamento. De. Eu fui ver. 160 e 4 metros quadrados. Ele já. O prédio já está levantado. Está. Não está na fase de acabamento ainda. Vamos botar ainda. Pisos. Contrapiso. Ainda estão construindo. Mas a entrega é para setembro. O valor desse imóvel. Com 164 metros quadrados. 3. 3 quartos. 2 suítes. Mais um banheiro. Que pode ser reversível para a suíte. Varanda. Ao torno do apartamento inteiro. Esse prédio está sendo levantado ao lado do meu. Aqui em Marzozela. O valor é de 180 mil euros. Então. Mercado aquecido. O valor de um T3. É. Nessa média. Um usado. Um T2 usado. Tá. Tipo o meu. 120 mil. 120 mil euros. Você. Com uma casa. De. 4 quartos. Você consegue chegar. A beirar aí. Seus 200 mil. Isso naquela região. Do último vídeo aí. De bairro de Viseu. Tem casas lá. Sendo vendidas. Por esse preço. Então. Já te dei um panorama aí. Da compra. O mercado está aquecido. Tem imóveis. São raros. Raros. Não vou dizer raros. Mas. Não é tão comum. Você ter um financiamento. 100%. Porque 100% só imóveis feitos. Pelo próprio banco. E. Teve. Uma imobiliária me falou. Que há pouco tempo. A caixa geral de depósito. Vendeu um prédio inteiro. A 100% de financiamento. Então. É. Existe. Várias possibilidades. Vamos lá. Vamos passar. Eu acho que. Financiamento. Compra. Não esqueci nada. Vamos passar agora. Para os aluguéis. Nos aluguéis. E o mercado está super aquecido. Também. Engano. Achar que são brasileiros. Como eu falei. No mesmo caso. Do. Da compra. Então. Eu vou dar alguns exemplos. Mas temos todos os preços. Um. Tem que vir. Procurar. Você vai gastar hotel. Você vai gastar um tempo. Eu vou dar exemplos. Práticos. Eu não vou fazer aqui. AX. Um inscrito. Chegou aqui no começo do mês. De janeiro. Eu. Coincidência. Nos encontramos no. No shopping. Ele me reconheceu. E eu fui ajudar. A procurar alguma coisa. Antes que eu fui ajudar. A procurar alguma coisa. A gente. Eu não presto assessoria. E isso aí foi um caso. A parte. Depois. O pessoal. O cabelo não me ajuda também. Eu ajudo. Em vários sentidos. Mas. Não é o comum. Ele ficou. Onze dias. Para achar o apartamento dele. Onze dias. Ele veio na frente. A família ficou no Brasil. Procurou. Entrou em. Seis. A oito imóveis. Ou seja. Não achou tantos. Os imóveis. Para ver. Dois já estavam alugados. Mostraram. Mas não sabiam. Já estavam alugados. Outros eram muito caros. Muito fora da realidade. Por exemplo. Eu não sei exatamente. Qual é o bloco aqui. Só para dar um parênteses. Para não esquecer. Cabelo está velho. Tem uma inscrita. Que chegou. Há pouco tempo. Conseguiu alugar um imóvel. T3. T3. Foi T4. Seiscentos euros. Aqui nessa região. Tá. Mas um apartamento. Espetacular. Espetacular. Vamos voltar a ser inscrito. Procurou. Procurou. Ficou. Mais de dez dias. Em hotel. Sorte que sozinho. Estão pagando menos. Do que a família vem mês que vem. E achou. 450 imobiliados. Até no local bom. Sem aquecimento. Zero de aquecimento. Nada. Não tem nada. Não tem um termoventiladorzinho. Mas isso aí. Ele vai comprando. Já que veio para ficar. Ele vai comprando. E estruturando o apartamento dele. Sem garagem também. Detalhe. Tem. Tem. Outra amiga. Ficou três meses em casa de parentes. Eu acho que foi até um pouco mais. E conseguiu. Um T3. Todo mobiliário. Por 425. Temos outra amiga. Que recentemente. Se mudou do apartamento. Que ela morava. E foi para um. Uma casa. Com quatro quartos. 700 euros. Ah. Quanto agendas. Cada mundo varia. Eu paguei no meu. 400 euros. Com. Três calções. Nada mais. Essa amiga. Que comprou. Pegou essa casa. Por último. Ela foi para o dela. Pagando quatro calções. Um aluguel de 700. Para uma casa de quatro quartos. Muito grande. Eu tenho um outro amigo. Que está em uma casa de quatro quartos. Com 650 euros. Mas chegou ano passado. Se eu não me engano. Em abril. Tem imóveis. Desses valores. Tem imóveis de 300 euros. Procurando. Um lugar. Um pouquinho mais afastado. Que não tem. Uma certificação energética. É adequada. E. Mas aí. Você vai ter que. Ver o custo. Benefício disso. Vai passar o frio. E eu vou esperar. E depois eu ajeito. Procuro. Como é que o Cabeludo fez? O Cabeludo. Eu contactei uma assessoria. É. Já do Brasil. A pessoa vinha. Filmava. Mostrava. E assim eu fiz. Para mim valeu a pena. Porque o valor que eu paguei. Para a assessoria. Não. Não. Não foi. Maior. Do que se eu ficasse em hotel. Com a minha família. É. Tipo. Dez dias procurando imóvel. Sem saber nem para onde eu vou. Se eu vou para a direita. Se eu vou para a esquerda. Que bairro é bom. Então. É. Venham preparados. Para terem. Um tanto quanto. Desespero. Que o desespero vai batendo. Você não está achando. Não está achando. É. Não está tendo que renovar. A hospedagem. Tem que ficar mais um tempo. E é um panorama. Meio complicado. E a pessoa começa a achar. Ah. Não tem nada. Aqui ainda está bem melhor. Do que. As cidades. Que. Se destacam. Né. Lisboa e Porto. Eu nem falo. Porque todo mundo. Que já acompanha. Que se planeja vir para cá. Já sabe qual é a realidade de Lisboa e Porto. Eu falo de Braga. Que também subiu muito. Subiu muito. Eu ia para Braga no começo lá. O meu planejamento. Era Braga. Mas a evolução dos preços. Foi tão. Foi tamanha. E eu tive que desistir de lá. Meu bolso. Não cabia para o meu bolso. Talvez tenha. Afastado da cidade. Não sei qual é a realidade. Não posso falar com propriedade. Não fui para lá. Eu fui através de pesquisas. Tem vários sites. Que vocês podem pesquisar. É o imovirtual.com. O Idealista.pt O Casa Sapa. O AOLX. Para pesquisar. E já saber. Média de preços. Não é. Para você. Acreditar. Que todos aqueles imóveis que estão ali. Eles estão disponíveis. Porque infelizmente. É uma realidade. De terem. Termos imóveis ali. E eles não estão disponíveis. Já foram vendidos. E por um motivo qualquer. Não foram retirados. Da plataforma. O que eu aconselho. Procure nas imobiliárias locais. Eu vou passar. Aí agora. Vários imobiliários. Quando está passando. Eu vou falando aqui. Então. Procure nos imobiliários locais. Veja se tem site. E vão tendo uma noção dos preços. Sendo que arrendamento. Eu falo para vocês. Das. Algumas imobiliárias que eu fui. É. Entrar o imóvel hoje. E hoje mesmo. Ele vai ser alocado. Porque já tem uma ficha. Cadastral. De vários. Vários clientes. Em busca da mesma coisa. Estrangeiros. Portugueses. Brasileiros. Brasileiros aí. Estão representando. Como falei. 20% desse mercado. De arrendamento. E compra. Tem um volume expressivo. Uma imobiliária falou que. Que a maioria dos brasileiros. Que chegaram. Foi para compra. Não foi nem para arrendamento. E eles. Até ficaram surpresos com isso. É. Procure nas imobiliárias. Veja o preço médio. E você já não vai ter muita surpresa. Apesar que mesmo assim. Chegando aqui. Ainda pode ter uma surpresinha ou outra. Mas. Já vai estar melhor preparado. Do que achando que vai achar. Que por 300 euros. Um T3. Imobiliário. Nem venha. Não vai achar. E se achar. Vai se arrepender. Porque ele. Tem alguma coisa. Que não está batendo. Não tem garagem. Não tem aquecimento. É barulhento. E assim vai. Nós temos uma amiga. Que deixou um. Muito desiludida. Por causa desses problemas. Bem. Ficou um pouquinho longo. Mas. Eu precisava passar informações para vocês. Talvez. Num vídeo só. Não dei. Eu vou dando dicas. Aí no decorrer. Dos outros vídeos. Deixe seus comentários. Aqui embaixo. O que querem. O que vocês esperam. Aqui. Para que eu possa. Me tirando as dúvidas. Nos sigam no Instagram. Postamos coisas do nosso dia a dia. Também. Facebook. Cabeludo em Portugal. E. Cabeludoemportugal. Arroba.gmail.com Para algumas dúvidas. Mais particulares. Para que a gente possa. Bater um papo melhor. Quem sabe. Trocar um contato. Muitíssimo obrigado. Meu futuro vizinho. Minha futura vizinha. Até a próxima. Tchau.